O ERD 2009 Exame Discursivo, questão 6 Atualmente, o óleo diesel utilizado em veículos automotores pode apresentar duas concentrações de enxofre, como mostra a tabela abaixo. A partir de janeiro de 2009, terá início a comercialização do óleo diesel S50, com concentração de enxofre de 50 miligramas por litro, mais indicado para reduzir a poluição atmosférica causada pelo uso desse combustível. Um veículo foi abastecido com uma mistura contendo 20 litros de óleo diesel S500 e 55 litros de óleo diesel S2000. Admitindo a aditividade de volumes, calcule a concentração de enxofre em mol por litro dessa mistura. Em seguida, determine o volume de óleo diesel S50, que apresentará a mesma massa de enxofre contida em 1 litro de óleo diesel S2000. Primeira parte da questão, ele diz, para você considerar a aditividade de volumes da mistura que ele fez, que você calcule a concentração de enxofre em mol por litro da mistura resultante, de 20 litros do óleo diesel S500 com 55 litros de óleo diesel S2000. Para calcular em relação ao enxofre, na tabela ele diz que esse S500 corresponde a um óleo diesel com concentração de enxofre de 500 miligramas por litro. O S2000 na tabela tem uma concentração de enxofre de 2 miligramas por litro. Então, para fazer a questão, usando a parte da tabela que me interessa, esse S500 que vai ser misturado com o S2000, duas concentrações diferentes de enxofre em miligrama por litro, seria um problema de mistura de soluções com o mesmo soluto. A quantidade de soluto que você tem na primeira, mais a quantidade de soluto que você tem na segunda, é igual a quantidade de soluto que você tem no total final. Aí você pode usar aquela formulazinha. Já que você tem a concentração e o volume de cada uma, é só multiplicar a concentração vezes o volume. Então ficaríamos concentração da primeira, vezes o volume da primeira, mais concentração da segunda, vezes o volume da segunda, é igual a concentração final de enxofre, vezes o volume final da solução. Então, substituindo a concentração de enxofre na primeira, 500, vezes o volume da primeira, 20, mais a concentração da segunda, 2000, vezes o volume da segunda, 55. Isso é igual a concentração da terceira, que é o que ele quer, vezes o volume da terceira. Como é aditividade de volume, você vai somar 55 litros com 20, 75 litros. Fazendo a conta, você vai chegar em uma concentração de 1.600 miligramas por litro de enxofre. Ainda não é a resposta final. Ele perguntou isso em mol por litro. Como você tem aí em miligrama por litro, é só passar de massa, que está em miligrama, para número de mol. Então o que você vai fazer? Vai pegar a massa e dividir pela massa molar. Lembra da relação número de mol igual a massa da substância sobre massa molar. Então você vai pegar esses 1.600 miligramas, passa para grama, ou seja, 1,6 grama, divide pela massa molar do enxofre, que é 32. Você vai chegar em 0,05 mol de enxofre com isso. Você teria isso em 1 litro, então a concentração de enxofre é de 0,05 mol por litro. Segunda parte da questão. Ele quer que você calcule o volume de óleo diesel S50, que apresentará a mesma massa de enxofre contida em 1 litro de óleo diesel S2000. Só que como ele falou em 1 litro, e a determinação do S2000 na tabela é 2.000 miligramas de enxofre por litro, então você vai ter que calcular que volume do óleo diesel S50 teria o mesmo volume para conter 2.000 miligramas de enxofre. Como a terminologia que ele usou, S50, quer dizer 50 miligramas de enxofre por litro de óleo diesel, faz uma regrinha de 3. 1 litro de óleo S50. 50 miligramas de enxofre. Então, quantos litros de S50 para ter os 2.000 miligramas de enxofre? Você vai chegar em 40 litros como resposta. 50 miligramas de enxofre. 50 miligramas de enxofre. 50 miligramas de enxofre. 50 miligramas de enxofre. 50 miligramas de enxofre.